Salve Maria! Hoje, aqui na Sacristia da Basílica, vamos conhecer mais sobre os paramentos e as vestes sagradas utilizadas pelos sacerdotes na Santa Missa. Na preparação para a Missa, aqui o sacerdote lava as mãos recitando uma oração. Isso representa a passagem do profano ao sagrado, a passagem do mundo do pecado para o Santuário do Altíssimo e equivale, de certa forma, a retirar as sandálias diante da sarça ardente, como se lê na Bíblia. O amito é um tecido de linho retangular dotado de duas fitas que ficam sobre o ombro junto ao pescoço. É um verdadeiro elmo da salvação, que protege o sacerdote das tentações, em especial de maus pensamentos e maus desejos durante a celebração. A alva é esta veste longa e branca, que é utilizada por todo ministro sagrado. Ela representa a veste nova e imaculada, que todo cristão recebe no dia do batismo. A alva é símbolo da graça santificante e é considerada também um símbolo da pureza de coração, necessária para se contemplar eternamente a Deus no céu. O símbolo é esse cordão de lã ou de qualquer outro material apropriado. É usado nas cinturas, símbolo da castidade que deve luzir em todo sacerdote. De tal maneira que não admita nenhuma mancha no corpo ou no coração. Simboliza ainda a corda com que ataram o Senhor quando o prenderam e quando o amarraram a coluna da flagelação. A estola é uma faixa de tecido, em geral bordada. É um paramento de suma importância, que indica a condição do ministro ordenado. É símbolo dos poderes sagrados que recebe o sacerdote, como o pastor que leva suas ovelhas sobre os ombros, como o mestre que ensina os discípulos e como o guia que conduz as almas à vida eterna. A casula é a veste que caracteriza quem preside a celebração. Ela tem forma de capa e uma abertura no centro para ser colocada sobre os ombros. Remete ao sacrifício de Cristo e lembra a túnica que retiraram dele para o crucificar. A dalmática é a vestimenta própria aos diáconos. aberta nos lados, possui mangas largas e curtas. Na liturgia, o diácono se reveste da alva, do símbolo e porta a estola cruzada, da esquerda para a direita. O diácono utiliza os paramentos na mesma cor que o celebrante. Amém. 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 Amém.